Vai até o dia 19 de maio a votação eletrônica do Prêmio Especial Júri Popular para a escolha do melhor projeto da primeira edição do Prêmio Nacional de Biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente. O prêmio destaca propostas de melhoria ou manutenção do estado de conservação das espécies da biodiversidade brasileira e será entregue no dia 22 de maio. Para votar, basta acessar o portal do Júri Popular e escolher um único projeto. O endereço é www.icmbil.gov.br.pnb.